O Crown Foil é um dos stickers mais lendários do CS Existem muitas skins que receberam 4 Crown Foils E é um sticker hoje bem carinho E por isso eu vou tentar dropar um Crown Foil hoje abrindo cápsulas Já que na última vez que eu abri cápsulas no Kidrop Eu consegui literalmente dropar o Howling Doll sticker contrabando Que custa mais de 6 mil reais Tudo esse tipo Última cápsula, meu amigo, é agora Isso, mano! Se você quer tentar a sorte de dropar um Howling Doll É essa cápsula aqui do Kidrop que dropa ele A cápsula Alpha que custa 19 reais Poucas pessoas droparam até agora Até porque é uma chance de 0.025% Uma chance muito baixa, velho E a última vez que eu vim aqui no Kidrop Eu abri em batalhas 100 cápsulas Que na verdade foram 400, né? 100 da minha parte e 300 dos bots E conseguimos dropar Hoje eu estou pensando em fazer a mesma coisa Só que com a cápsula um pouco mais barata Que é essa cápsula Luxor Só que muito cuidado com ela Ela é um pouco mais troll, digamos assim Isso porque, apesar de custar 10 reais, né? Não é uma coisa muito barata Tem uma chance muito grande De 88% de vir esse voucher De 1 centavo de dólar Por isso que eu digo que ela é uma caixa meio que troll Meio bait Algumas caixas e cápsulas, no caso aqui, né? Do Kidrop são assim Mas, ó, a chance de cair com a foil É maior do que o Howling Doll 0.035% Será que abrindo essa cápsula aqui Umas 200 vezes cai? Vamos tentar descobrir Enquanto eu crio aqui minha primeira batalha Convido todos vocês A colarem nos sorteios Que eu estou fazendo aqui no Kidrop Tem várias facas sendo sorteadas Temos também o Alpes e Move E no fim do mês aí vai rolar mais sorteio pra vocês Vou colocar 50 Vai dar 500 reais Vou comprar 3 bots E aqui o objetivo vai ser Ver um crawl, mano Ver um crawl dropar E eu estou feliz demais E claro que eu quero ganhar a batalha Comecei mal Porque está no modo underdog, né? Primeira cápsula já me deu um sticker de 42 Não era isso que a gente queria Mas calma que tem mais 40 Ó, já veio um Dragon Lore de 120 conto Esse é basicamente um sticker que pode dropar algumas vezes aqui nessa cápsula Esse bot já estourou Já dropou um Apex holográfico Só que assim Pra realmente ter um profit animal Primeiro a gente tem que vencer a batalha Que é uma chance de 25%, né? A segunda coisa aí Pra gente ter um profit insano Seria um dos bots droparem um crown foil Enquanto eu venço Então assim, a gente tem que tentar dropar a menor quantidade de stickers raros Meu Deus Dois Dragon Lore de uma vez e eu dropei um deles Isso não foi muito bom Mas calma que ainda tem muita cápsula pela frente Vai dar muita grana em adesivos essa batalha Agora eu não posso dropar mais nada Tem um bot que ainda está com 36 centavos O bot está muito bem Se ele continuar assim, ele vence Mas calma Tem mais 40 cápsulas pra esse bot Dropar um crown foil e se ferrar Ó, já veio mais um Dragon Lore Essa batalha aqui vai ter vários desse Dragon Lore E vai acabar dando uma nota em adesivos, mano Aí, a primeira vez que o bot da direita dropa alguma coisa Que não é um voucher de um cento de dólar Mas ele precisa dropar mais coisa pra gente ganhar dele, mano Ah, não, velho Dropei outro Dragon Lore Não acredito Ó, já foram metade das 50 cápsulas Por enquanto, estou com uma diferença de 230 reais do bot que está ganhando Boa O bot da direita começou a dropar coisa Se ele dropar um crown, a gente ganha essa batalha, velho É isso que eu estou torcendo pra acontecer, na moral Ah, ele dropou mais um sticker ali Mas foi um sticker barato Se ele dropa um Dragon Foil ali, talvez Bom, recriei a mesma batalha Mais 50 cápsulas Vamos ver se vem um crown foil agora Só se na última cápsula o bot Sully dropar um Dragon Lore Pra gente vencer Vamos ver Ah, ele dropou um health Não deu mesmo assim, velho Putz 2 mil em adesivo Bom, até agora estamos num preju de milão Se vier um crown foil É claro que esse prejuízo vai embora Né, mas eu tenho que ganhar a batalha, obviamente, velho Sem cápsulas E nada de crown foil Ó, começamos bem Eu não dropei nada até agora E os bots já droparam bastante coisas Vamos continuar assim Boa, um Dragon Lore na área direita Beleza, tá valendo bastante já, mano Mais um Dragon Lore E agora estamos na liderança Boa Não durou muito Boa, voltamos pra liderança Beleza, mantém assim Não quero dropar mais nada de bom Por favor Vamos nessa Isso, mano Isso Os bots do meio droparam mais stickers Eu posso dropar alguma coisa até 100 reais Que eu continuo vencendo Mas não Não pode ser o Dragon Lore Velho, eu não acredito nisso Um desgrino Faltando 5 cápsulas Eu dropei o sticker Isso O bot que tava vencendo Dropou outro Dragon Lore Meu amigo, eu não posso dropar nada Que custe mais do que 60 reais Que eu perco 3 cápsulas Agora era a hora de um bot Dropar um crown foil Pra gente levar uma bolada Vencendo essa batalha, mano Nossa, outro Dragon Lore na direita Eu achei que era crown foil Viu o amarelinho passando Meu amigo Bora, não quero dropar nada Não quero dropar nada Na última caixa Tá valendo uma grana boa Tá valendo perto de 2 mil Última cápsula Tá na tela E... Boa Mais um Dragon Lore na na direita Na terceira batalha Vencemos Recuperamos o prejuízo Das duas primeiras E saímos no lucro Mas nada de crown foil, cara Abrimos aqui 150 vezes Contra 3 botes, né? E não caiu Da outra vez lá Que eu vi no key drop Eu abri 100 vezes A cápsula do Howling Down Caiu ele, né, mano? Eu vou vender todos esses stickers aqui E, ó, eu tinha deixado O Howling Down aqui No meu inventário, né? Porque eu não sei ainda O que eu faço com ele Vou ver no skin changer Se tem alguma coisa boa O ideal seria De pegar o crown foil E o Howling Down Deixar os dois aqui E trocar os dois Por uma skin Ainda não apareceu nada muito bom Galera, eu volto em breve, então Pra tentar dropar esse crown foil Apareceram caixas novas Aqui no key drop Que eu tô curioso agora São as caixas De edição limitada Tem uma caixa de 480 pila Ó, um monte de faca Provavelmente na próxima vez Eu coloco Umas dessas aqui Na batalha E a gente tenta ainda Dropar um crown foil Se você colar no key drop E vier em depósito aqui Não esquece de usar o código Lugin A partir de 10 reais De depósito Você pode participar Dos sorteios Que estão aí na descrição E em breve Mais sorteios pra vocês Pode confiar que o key drop É o maior e melhor site De abertura de caixas Do mundo Tem inclusive As missões de graça Que eu sempre falo pra vocês Que é muito bom Quando você vem aqui em free gold Ouro de graça Você pode completar Essas missões Pra ganhar ouro Depois abrir caixas E também Você pode clicar Nesse botão De abrir caixa grátis E aí você tem Várias caixas aqui Que você pode abrir De graça Só completando Algumas missõezinhas Aqui no key drop Não para por aí Porque na parte De giveaways Tem vários sorteios Rolando aqui Patrocinados pelo site E tem também Os meus sorteios Que estão rolando aí Alpes e move Facas Todos os links Estão aí embaixo A gente se vê na próxima Um abraço Falou